Dessa vez Você vai entender Que eu não sei Pensar em mais ninguém Dessa vez Eu vou te convencer Não há outra mulher Como você para mim Dessa vez Vou te fazer feliz Dessa vez Não há como fugir Vai ouvir Palavra por palavra O que essa paixão não diz Eu digo agora Te quero tanto, 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 tanto Cada dia um pouco mais Te quero tanto, 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 tanto Não existe nada igual Te quero tanto, 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 tanto Te quero e nada mais Dessa vez Dessa vez O mundo aprenderá O nosso amor Como é bonito amar Dessa vez Dessa vez Nós vamos construir Nós vamos construir Pedaço por pedaço O mundo inteiro O mundo inteiro aqui Te quero tanto, 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 tanto Cada dia um pouco mais Te quero tanto, 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 tanto Não existe nada igual Te quero tanto, 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 tanto Te quero tanto, 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 tanto Amém.